Eu vou começar com o prefeito. Sobre a proteção de Deus, não estou para abrir ainda a cara aberta a presente sessão e convido Paulo Júnior para fazer a leitura bíblica. Feliz do homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Salmo 40, versículos 1 e 2. Leitura da ata. Ata da 71ª sessão ordinária do 1º período legislativo, realizada 19 dias do meio de agosto do ano de 2015, às 17h, no Plano desta Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, o leitura do secretário, o Antônio Batista Barros, o Valeu de Santiago, a Lei do Mesa Liza, a Bidência Lúcia da Silva, a Criança do Santos, a Linaide Anderson Cartache, o Francisco Dato Figueiredo, o Gustavo Mário de Freitas, o Negócio de Freitas, o Hamilton Rademarco Pereira, o Anílio Guerra de Medeiros, o Jeová Paulo da Costa, Paulo Bavarro da Silva Júnior, Paulo Esteves Miranda Boge, Rosano Taveira da Cunha e Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. Aos antes, o vereador Gustavo Negócio de Freitas, Cata Carvalho de Lima, Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra e com suas faltas justificadas. Os vereadores Giovanna Rodrigues Júnior, Manoel Diniz e Manoel Diniz. O senhor presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo panabrinense, deu para a feita sessão, convidando o vereador Paulo Barbosa para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 4, versículo 1º e 2 do livro de Atos. A quinquagérmica, terceira sessão, de quinquagérmica, quatro sessões, na hora foi lida e aprovada a pronunidade dos presentes. O expediente do dia construto de moção de pesar 020, 2015, do vereador Valécio Santiago, indicação 486, de autoria do vereador Paulo Esteves Miranda Boge, indicações 49495, de autoria do vereador Clínio José dos Santos, indicações 499, 500, de autoria do vereador Ricardo Gugel, indicação 506, do vereador Abidência Luciano da Silva, 509, de autoria do vereador Helena Adelantes Castro, indicações 512, de autoria do vereador Irânio Guedes de Medeiros e convido do PCDB, Comunista do Brasil, Partido Comunista do Brasil, convidando para a convenção. Foi convidado a ocupar o tribunal do vereador Antônio Batista Barros. O tribunal falou sobre os comerciantes do Mercado Novo, sobre a questão de falta de segurança, e comentou que foi procurado por uma comissão de comerciantes, e eles foram até o coronel Jair Júnior, onde os comerciantes explicaram a situação, mas infelizmente, por mais boa vontade que o coronel Jair Júnior tenha, eles esbarraram na deficiência do seu quadro de efetivos. Prosseguindo, lembrou que ontem entrou com uma indicação pedindo a ativação do posto policial que fica dentro do Mercado Novo para ser ativado, mas não foi possível conseguir devido à falta de efetivo. O tribunal explicou que em outro estado do Brasil essa questão de efetivo foi solucionada com a voto dos policiais aos seus locais de origem, mas infelizmente isso ainda não aconteceu no Rio Grande do Norte. Dando continuidade ao seu discurso, colocou que viu o outro dor com a seguinte mensagem, eu vou ser o melhor governador do Rio Grande do Norte. A partir daí, ele viu e ouviu essa frase em entrevistas, como também na imprensa, falada e escrita. Mas em sua opinião, não é preciso ser o melhor para ser um bom gestor, precisa procurar resolver ou amenizar as questões com saúde, segurança, educação. O tribunal explicou que falou de tudo isso para mostrar que em oito meses do governo ainda não foi visto uma ação concreta que possa confiar em relação à segurança. Até mesmo a Ronda Cidadã, que parece que deixa muito a desejar, porque ele não viu, ele ouviu o depoimento de uma moradora que dizia, não mudou nada. Foi construído uma parte ao vereador Francisco Gildasio, que relatou a preocupação da sociedade civil com a questão da segurança pública. Cometeu também que fica no ar a eficácia da Ronda Cidadã. Diz que concorda com o tribunal em relação às mudanças que o Estado pode fazer. Mas ele não viu, por parte do governo do Estado, nenhuma medida de austeridade que viesse a tentar fazer economia para aplicar nos serviços básicos. Em relação à questão do mercado novo, ele disse que deve se tratar, em sua opinião, com o poder executivo. Como o poder executivo foge da responsabilidade quando não cria a Guarda Municipal e concluiu o seu aparte? O tribunal lembrou as questões das diárias operacionais, onde, através de sua intermediação, o prefeito recebeu a secretária estadual de segurança, o comandante-geral da polícia e foi dada prioridade às diárias. Finalizando, o tribunal colocou que os comerciantes não estão satisfeitos com a resposta do coronel Jair Júnior e combinaram com ele para marcar uma reunião com o comandante-geral para ouvir do comandante algo que melhora a situação dos comerciantes. Enquanto isso, os mesmos estão pagando do próprio bolso alguns policiais para dar um pouco de segurança. foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Rosano Taveira da Cunha. Iniciou seu procedimento informando que hoje o Governo do Estado está instalado na Escola de Governo do Conselho Construtivo Metropolitano e explicou que o mesmo ocupa o cargo de vice-presidente onde o vereador Giovanni Rodrigo Júnior foi indicado como suplente e hoje está tomando posse e, por isso, o citado do vereador não está presente. Continuando, comentou sobre o discurso do vereador Antônio Batista Barros, concordando com todas as questões abordadas, deixando claro que sua preocupação, principalmente com a ronda cidadã e a sua eficácia, encerrou seu pronunciamento. O presidente Ricardo Gugel comentou que esteve em Brasília semana passada e está trabalhando através do deputado Fábio Faria para trazer o ônibus. Crá que é possível vencer. Ele justificou que o ônibus está no Estado do Rio Grande do Norte, porém, por questões burocráticas, o ônibus não está funcionando em Parnamirim. Ainda sobre Brasília, ele disse que esteve na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça com a senhora Rejane Miki, onde ele ficou sabendo que há muitos recursos para a segurança, mas deixou de receber por falta de planejamento. Em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, lembrou que o governador prometeu que Parnamirim seria a segunda cidadã a ser implantada e ele espera que isso aconteça, mesmo sabendo que o ronda cidadã não vai resolver o problema da bandidagem, mas vai amenizar bastante. O presidente informou que amanhã, dia 20, a partir das 15 horas, haverá uma palestra no centro administrativo para falar sobre a plantação da ronda cidadã e convidou a todos que participarem. Em seguida, passou a falar de como é importante uma administração voltada para a participação popular. Diz que só assim se consegue resolver parte dos problemas e acrescentou que tem recebido muitas denúncias sobre a falta de merenda escolar, sendo que precisa averiguar isso. Foi concedido um apato ao vereador Vale do Santiago e explicou que fez visita a várias escolas do município, justamente para fiscalizar. E chegou à conclusão que essas visitas devem ser repetidas e, posteriormente, ele fará um relatório e vai entregar ao prefeito Maurício Marco para que as providências sejam tomadas. E concluiu seu apato. O presidente Ricardo Gugel comentou sobre as questões levantadas e concedeu um apato ao vereador Paulo Estevam, que iniciou comentando sobre o RN65, dizendo que falta vontade política e mostra que no governo de Rosalva Cialini não houve nenhum interesse em resolver aquela questão, como também do governo atual. Paulo, citou que o mais estranho é que dentro de convenções era entregue aos empresários e agora vão fazer uma reforma, o centro de convenção era entregue aos empresários e agora vão fazer uma reforma onde serão gastos 30 milhões de reais. E fez uma pergunta, como pode ter dinheiro para uma reforma e não pode fazer o serviço do RN65? O aparteante concluiu sugerindo uma forma de municipalizar essa RN, encerrando o pequeno expediente e o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única votação e discussão a moção 018 de autoria do vereador Antônio Batista Barros e moção de pesar número 019-2015 do vereador Antônio Batista Barros, que foi aprovada por unanimidade. não havendo mais nenhum vereador ocupado, tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 24 do corrente mês e no horário regimental. E para constar, eu, Valério Friu Santiago, vi lavrar a presente de ato que a pós-lida vai aprovada e assinada pelo membro da mesa diretora. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Ata aprovada. Passaremos a leitura do expediente. Moção de pesar de número 028-2015. Senhor presidente, senhor dos vereadores. Ricardo Iraruí Alencarco, já é o vereador com a senhora da Secretaria de Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta a moção de pesar a família enlutada pelo falecimento do senhor Irã Rodrigo da Silva. Justificativo. Em nome de todos os que fazem esta delidade, manifestamos as mais sinceras condolências pela irreparável perda, em sejo no qual dividimos a dor deste difícil instante com mais profunda solidariedade. É difícil aceitar a morte, mas temos o conforto do soberano e supremo Deus, que temos um refúgio, que desde a criação do universo está sendo construído para nós, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E Deus limpará nos nossos olhos todas as lágrimas. Quando a morte seifa uma vida querida, não há muito o que dizer, o que consolar, porque a sensação da perda e do vazio que fica na alma não é possível descrever. E só nos resta o tempo e Deus, o único que podem fazer minimizar esta dor. A vida de Irã foi marcada pelo seu grande caráter e hábitos simples, foi o que podemos dizer de modelo, que irá com certeza inspirar aqueles com quem conviveu. E este será um grande consolo para os que conheceram e com ele conviveram, porque ele estará sempre vivo na memória de todos. A sua ausência certamente deixará profundas saudades no seio de sua família e nos nossos convívos. E pelas amizades que desenvolveu em vida, também deixa uma imensa lacuna entre os seus amigos, construindo irreparável perda no nosso cotidiano. Que a fé e a esperança cristã estabeleça a todos os seus familiares e amigos, com a conformidade necessária à continuidade de seus dias. A lembrança do Senhor Irã Rodrigo da Silva haverá de se perpetuar entre os que formam a sociedade parnavinense. Seria dado conhecimento de público, parnavinense, Rio Grande do Norte, 29 de setembro de 2015. Respeitosamente, Ricardo Iraruí Alencar Gugel. E os demais adis de esta casa. Indicação, seu presidente, senhoras e senhores vereadores. Tony Batista Bal, vereador, indica excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Norte, doutor Robson Mesquita de Farias, que seja criado um programa para tratamento psicológico de agressores, com a sua inclusão em programas de reeducação e reabilitação social, com parte importante do controle e combate da violência doméstica contra a mulher. Pondo em efetiva prática o artigo 30 da lei 11.340, barra 2006, lei Maria da Penha. Antônio Batista Bal, vereador. Ricardo Gugel, vereador, indica excelentíssimo prefeito, senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo, a CETRA, Secretaria de Trânsito e Transporte, para que seja realizada a instalação de prática de sinalização de trânsito na rua Firmino Gomes de Castro, bairro do Vale do Sol. Ricardo Iraruí Alencar Gugel, vereador, autor. Ricardo Gugel, vereador, indica excelentíssimo senhor prefeito, a CETRA, a Secretaria de Trânsito e Transporte, para que seja realizada a instalação de prática de sinalização da rua Celestino, Gomes e Castro, bairro do Vale do Sol. Isso é a cópia mesmo, né? Indicação. Vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior, indica o senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo, a Secretaria Municipal do Serviço Urbano, do Centro Sul, que viabiliza esforço para melhorar a iluminação realizada, a troca de lâmpada de vapor de sódio por vapor metálico na rua São Vicente, no bairro Rosa dos Ventos, neste município. Paulo Barbosa, vereador. Lido o expediente, senhor presidente. Vereadores inscritos para usar a tribuna, vereadora Cátia Pires e a vereadora Sheilha. Convido a vereadora Cátia para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, da população do Panamirim, meu boa noite. Uso a tribuna nesta noite para falar de pessoas que amanhã, ou um grupo de pessoas, que amanhã tem como homenagens, o dia 1º de outubro, aos que fizeram a melhor idade, que é o Dia Internacional do Idoso. Eu achei aqui um artigo interessante, eu vou fazer aqui uma breve leitura para a reflexão dos senhores, para depois falar do que eu presenciei na manhã de hoje no Clube Albatroz. Começa a reflexão dizendo que o mundo está pronto para os jovens, porque existiram outros jovens que hoje estão em outra fase da vida, a velhice. E ela um dia nos terá. O 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, e é importante ressaltar que o idoso tem um papel importante em todas as sociedades. Eles são líderes, trabalhadores, aposentados, detentores de sabedoria, avós, cuidadores e voluntários. O número e a proporção de idoso cresce rapidamente. Nas últimas três décadas, o número dobrou. Em 2050, a população mundial de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a um total de 2 bilhões, o que significará uma importante mudança no perfil democrático do mundo, com consequências para todos. Trata-se de um fenômeno extraordinário, com consequências para cada comunidade, cada instituição e cada pessoa, jovem ou velha. Com o aumento da população idosa, multiplicam-se os desafios, tais como acesso à educação, desfrutar de uma boa longevidade e boa saúde física e mental, participação ativa dos idosos na sociedade, combate ao abuso, a negligência, violência e os maus-tratos, combate à falta de respeito, à discriminação de que são vítimas os idosos, inserção do idoso no mercado de trabalho e entre outras coisas. A Organização das Nações Unidas vem lutando pelos direitos e bem-estar das pessoas idosas com um plano de ação sobre o envelhecimento, que este ano a ONU celebra as conquistas do desenvolvimento do milênio, um plano básico para melhorar as vidas das pessoas que têm como objetivo maior o bem-estar da população idosa em todo o mundo. Em muitos países, os idosos têm se beneficiado de menores taxas de pobreza e de fome, maior acesso a medicamentos e serviços de saúde e de ensino superior a oportunidades de emprego. No entanto, o progresso tem sido irregular em relação ao plano básico de desenvolvimento do milênio em todas as regiões, os países e regiões. Por exemplo, nos países em que as pessoas idosas são mais afetadas pelo HIV, são os avós que têm que lidar com o cuidado de seus netos órfãos. Já na África, 20% das mulheres rurais, com mais de 60 anos, são as únicas fornecedoras para seus netos. E essas pessoas que assumem outras responsabilidades, além de cuidar da sua própria saúde, muitas vezes por motivos não normativos, ou seja, de uma forma não prevista, inesperada, e geralmente sem muitos recursos e apoio, quanto muito contando com suas pensões, conseguem menos a mera sobrevivência. Assim, o Dia do Internacional do Idoso serve para homenagear as pessoas idosas, comemorar as conquistas, conscientizar toda a população sobre a importância das mudanças de suas atitudes para com os idosos, instituir reflexões acerca das necessidades dos idosos e buscar formular estratégias políticas e práticas em todos os setores, buscando concretizar a nova potencialidade do envelhecimento no século XXI. Que os idosos se realizem em plenamento em seus direitos, consigam envelhecer com segurança e dignidade, participando na vida econômica, política e social, tendo a oportunidade de se desenvolver até nos últimos anos de sua vida. Os idosos não são uma categoria à parte. Todos nós continuamos a nos desenvolver, envelhecemos dia após dia. E aos jovens que devemos oferecer o carinho e a atenção aos mais velhos. O mundo está pronto para os jovens, porque existiram outros jovens que hoje estão em outra fase da vida, que é a velhice. E ela um dia nos terá. E é inevitável o curso da vida. Então, falando, lendo esse texto, que está publicado na Mente da Terceira Idade, eu quero aqui reiterar o pedido que essa casa já foi feita por outros vereadores, em relação à instalação da delegacia dos idosos aqui no nosso município. Estatisticamente é comprovado que existe aqui no nosso município inúmeros casos de discriminação, de violência contra os idosos, muitas vezes por parte de seus familiares. É comum ouvirmos casos de pessoas que se apropriam do cartão, da pensão que aquele idoso tem do INSS, depois de ter trabalhado tantos anos. E é noticiado em diversos setores que a assistência social tem esse papel de identificar que muitas vezes os próprios familiares reprimem, eles violentam e reprimem o direito do idoso. O direito que é seu por lei. Então, é necessário que sensibilizarmos, de sensibilizarmos o governo do Estado para que ele possa aqui inserir, ele instalar a delegacia do idoso. No governo passado, nós na última reunião que tivemos com o delegado-geral, com as promotoras Juliana, não me recordo do nome da segunda que esteve presente, mas doutora Isabelita. E nós tivemos um avanço, mas que posteriormente não aconteceu o que nós esperávamos. A ideia era que fosse instalado aqui um complexo de delegacias. Inclusive, a prefeitura se prontificou a doar o terreno para que fosse construído aqui um complexo da delegacia de polícia civil para que ali tivesse instalado a delegacia do menor, da criança e do adolescente, a delegacia da mulher, a delegacia do idoso e a delegacia também de roubos e furtos, que é o que a gente mais tem ouvido falar aqui no nosso município. Então, nesse dia que prevê, na prévia do dia 1º de outubro, onde se comemora o Dia Internacional da pessoa mais velha, o idoso, que possamos aqui fazer uma reflexão da importância que têm essas pessoas em nossas vidas e que governo estadual, governo federal, eles tenham essa sensibilidade de olhar para essas pessoas que tanto fizeram por cada um de nós. Hoje, eu tive a grata satisfação de presenciar um momento muito lindo. Fiquei muito feliz. Participei hoje do encontro que teve da assistência social lá no Clube Albatróis. Eu fui uma das senhoras que fazem parte e me convidou. Eu nem sabia que o evento seria tão grande quanto foi. Mas foi, segundo elas, eu já cheguei na parte de meio-dia, quase na hora do almoço, mas elas estavam lá, mais ou menos 200 idosos, mulheres e homens, numa felicidade, vereador Valério, que parecia que criança quando ganha um brinquedo, numa felicidade, num momento de harmonia, num momento de confraternização, dançando, desfilando. Eu cheguei na hora que estavam fazendo um desfile e elas sem nenhuma... Carlinho Messias estava lá e pode confirmar. Elas sem nenhuma vergonha, elas desfilaram, jogaram beijo, mostrando que estavam num momento muito feliz. E ali participaram as idosas dos CRAS de Monte Castelo, do Centro, Passagem de Areia, Parque Industrial Emaús, Nova Parnamiri, Ipe Ium, foi um encontro de mulheres e homens que já têm muita experiência e puderam ali fazer depoimentos, brincar. Então, foi um momento muito festivo, de muita alegria. Eles iniciaram com o café da manhã, depois iam almoçar. Eu já saí antes do almoço, mas eles iriam almoçar e a parte da tarde eles iriam finalizar com um grande lanche. Então, eu quero parabenizar a todos os que se envolveram nesse evento, aqueles que se dedicaram, dava para perceber a dedicação, o cuidado dos funcionários que estavam ali à disposição daquelas pessoas. Eu quero registrar aqui, porque foi um momento muito importante e eu não poderia deixar de falar e de agradecer em nome de todas essas pessoas o carinho e a atenção que começando da Secretaria de Associação Social, mas principalmente de quem executa, de quem está ali na ponta e se dedica naquela tarefa de passar para aquelas pessoas momentos de alegria, de felicidade. Era só isso que eu queria falar nessa tarde. Muito obrigada. A vereadora chega, retirou a sua fala e está convidada para representar a Câmara Municipal amanhã na cidade de Estremóis, a partir das nove horas, na região metropolitana, já que, referente à segurança pública, já que o vereador Abden não teve condições de ir justificando, mas na próxima excelência vai ser convocada. Na ordem do dia, em única discussão e em única votação, redação final 040-2015, dispõe sobre o Programa Municipal o Conscientização ao Combate à Violência contra a Criança e Adolescente da Autoprovidência. Autor, Poder Legislativo, vereador Ricardo Gugel. Em única discussão e única votação, redação final, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Redação final 041-2015, oriando o projeto de lei 014-2013, dispõe sobre a inclusão de conteúdo programático relativo à prevenção contra as drogas no currículo das escolas da rede municipal de ensino. Em única discussão e em única votação, autor, vereador Ricardo Gugel. Que for a favor, permaneça como está. Aprovado. Passa a palavra ao vereador Valério para fazer suas considerações. Eu quero comunicar aos seus vereadores que foi prorrogado, adiado a audiência pública do orçamento, que será no dia 15. O orçamento já está no e-mail de todos os vereadores. Eu espero que os senhores analisem os orçamentos no seu teor e para que vocês tenham ideia das emendas que irão apresentar para que nós tenhamos uma análise que se adeque à realidade da LDO e do plano plurianual. porque nós também devemos atentar para que eu acredito que dentro das dotações previstas para 2015 ter muito cuidado nas emendas porque o país está atravessando uma crise muito grande e por simetria atinge os municípios do Rio Grande do Norte. inclusive Parnabirim não está e essa crise está atingindo também o município então várias dotações não serão utilizadas transferências também não serão executadas na sua totalidade então tem que ter muito cuidado do análise do orçamento porque é uma peça que irá direcionar as atividades do poder executivo. Então eu quero deixar bem claro os senhores vereadores que aproveitem as emendas para que as discussões sejam 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 na nossa audiência pública. Eu queria aproveitando na fala da vereadora Cátia parabenizar Messias que ela falou aqui pelo trabalho Messias que realmente você acompanha esses idosos gostaria a Câmara quer parabenizar sua pessoa e dizer que você excelência futuramente mas você é um pretense candidato a vereador e faço um bom trabalho que com certeza essa casa lhe abraça. Como não há nenhum vereador para ocupar tribuna estou por encerrar a sessão convocando outra manhã na hora regimental. provado vamos com você amanhã ele assinou e ela assinou assinou obrigado obrigado O que é o livro?